Iniciando aqui mais um Thread Talk, agora para continuar com o episódio sobre a essência da música, gravando a terceira parte, que vamos tratar do período romântico, que é um período muito confuso e complexo, com muitas coisas boas e com muitas coisas ruins, mas para nos ajudar a separar o joio do trigo, trouxemos novamente aqui o professor Otávio, mais uma vez agradecemos a sua participação, passa a palavra. Salve Maria a todos, muito obrigado pelo convite novamente, e dando continuação a essa série de podcasts sobre a música e da ação benéfica ou, por outro lado, a ação maléfica em nossa vida espiritual e intelectual, Hoje nós vamos dar sequência histórica aos períodos da música e vamos discorrer sobre o período romântico, que é um período que se estende mais ou menos do início do século XIX, ou seja, de 1803 até o início do século XX, 1910. Esse período, ele é um período complexo, é um período onde nós temos que ter muito cuidado, mas as datas limites, vamos dizer assim, podem variar. Por que eu digo isso? Porque no início do século XIX, por exemplo, alguns compositores ainda compunham no estilo clássico, porém, Ludwig van Beethoven, como nós vimos no outro podcast, ele já compunha a sua terceira sinfonia, a sinfonia chamada A Heroica, com traços românticos. Então, eu prefiro esses limites de datas. Alguns autores preferem de 1820, alguns de 1810, eu prefiro de 1803, que foi quando Ludwig van Beethoven publicou a sua terceira sinfonia, que já tinha muitas características românticas. E até 1910, poderia até mesmo falar que o período se estenderia até 1920, 30, ou até 1950, porque as coisas vão ficando muito complicadas de definir no final do século XIX e início do XX, porque alguns compositores ainda vão compor no estilo romântico e outros não. Vão surgir com outras ideias que nós vamos ver no outro podcast, no podcast seguinte. Então, nós vamos ver hoje as principais características desse grande período e os devidos cuidados que nós devemos ter. Eu digo cuidados porque, ao contrário de alguns professores, e aqui é uma questão pessoal mesmo, tá? Eu não creio que não haja nada de bom nesse estilo romântico. Eu já vi, já li alguns textos, alguns vídeos, de professores que banem totalmente o estilo romântico como sendo algo ruim. Porém, eu veria dessa forma se nós vivêssemos no século XIX, se nós fôssemos bons católicos no século XIX. E olha que nem isso talvez, alguma coisa a gente poderia talvez ouvir, né? Mas aqui se torna mais amplo porque nós somos homens do século XXI. Infelizmente, tivemos contato com muita música ruim, ainda temos, né? Mesmo que de forma indireta. E aqui podem surgir essas divergências. Eu já deixo claro isso que é realmente uma questão pessoal. Eu trato essa questão como certos cuidados. Não digo que não haja nada bom no período romântico, né? Porque se nós formos focar somente na mentalidade que eles tinham na época e nessa finalidade da música ou dessa produção, a gente poderia totalmente desconsiderá-la, né? Porque esse estilo, ele possuía alguns conceitos filosóficos, algumas ideias gnósticas, um certo panteísmo e outros erros que nós vamos ver mais tarde. Porém, aqui entra aquele conselho de Nosso Senhor, né? Que é nós termos uma postura de serpentes astutas. Porque os românticos, eles ainda seguiam os parâmetros do belo, que nós vimos, né? O sentido de ordem, da música ter início, meio e fim, integridade, clareza, tudo o que há na música tonal, a realidade da tensão que se cria, na sua resolução. Não digo que em todos os casos, mas na maioria dos casos. Porém, por ser uma música totalmente expressiva, né? Ou seja, que saía da cabeça do compositor, como dizia Ludovic van Beethoven, e altamente desenvolvida tecnicamente, né? Nós podemos usar o feitiço contra o feiticeiro. É como, poderia comparar, a própria realidade da cruz. Mal comparando, na verdade, né? Mas a cruz, ela foi pensada e foi confeccionada para ser um instrumento de suplício e de tortura. Depois, foi um instrumento para a nossa redenção. Então, temos que ter essa postura. Acho que agora ficou mais claro, né? E esse período romântico, ele vai ser altamente simbólico. É lógico que toda música, sendo de qualquer período, até mesmo música medieval, etc., pode trazer símbolos propositais ou não. Mas é que partem das nossas ideias, de quem ouve. Mas a música romântica faz isso conscientemente. Ela cria símbolos musicais e quer expressar alguma ideia. Ou suscitar algumas ideias em quem ouve. Ou, de forma muito egoísta, vamos dizer assim, sujeitar quem ouve sua música a compreender somente o que se passa na mente do compositor. Porém, nós podemos utilizá-la como um canal que nos leve a Deus. Porque os símbolos, por si, eles não são mágicos. Nós é que podemos atribuir alguns valores mágicos a esses símbolos. Por isso que nós não vamos ver somente as características desse período, que por si são má. Más características. Mas também a vida dos grandes compositores desse período. E o que nós podemos aproveitar. A boa música que há nesse período, e há muita boa música, inclusive, aqui no Brasil. Nós vamos ver, meio por cima, alguns nomes de compositores brasileiros do período romântico. E, claro, se nós fôssemos tratar de forma mais detalhada nesse período, nós ficaríamos muito tempo aqui, porque é um período muito complexo. É uma largueza de temas que surgem uns dos outros e que também traz muitas nações, muitos compositores, que hoje até podem ser desconhecidos, mas que na sua época fizeram muito sucesso. Mas nós vamos focar aqui nos grandes nomes. Nós temos que começar por isso, pelas coisas mais fáceis, e depois ir conhecendo as mais difíceis. Então, eu vou trazer aqui os grandes nomes dos grandes compositores e as características de sua música. E é desse período algo que sempre me surpreendeu, claro, por ser um período muito subjetivista, que cada compositor vai ter uma característica muito própria. É diferente, por exemplo, da música barroca. Nós vimos que os compositores seguiam mais ou menos os mesmos parâmetros de composição. Aqui nós vamos ver que cada um vai ter o seu caminho na ideia romântica. Ou seja, o ser romântico não é, nesse período, um movimento artístico de unidade de um estilo. Até mesmo Schumann, que nós vamos ver depois, ele vai até ficar meio chateado, vamos dizer assim, meio bravo com essas atribuições que se fazia na época. Ah, o romantismo está surgindo, porque há compositores românticos, eles dizem que já estavam chateados, que já não aguentavam mais ouvir o termo romântico. Ou seja, nós vemos que, no período romântico, havia compositores que não gostavam de serem chamados compositores românticos, porque eles tinham ideias próprias. No período clássico, a gente vê também uma certa unidade de estilo. O Mozart, ele tinha bastante semelhança com o Heine, ou mesmo com o Christian Bach. Exato. É uma diferença mais sutil. É uma diferença que somente, vou dizer assim, a grosso modo, somente quem verdadeiramente estuda a música percebe. Mas aqui no período romântico, a gente vê claramente entre Chopin e entre Schubert, há uma diferença enorme de estilo de composição. Mas não deixam de ser, por isso, compositores românticos. Então, só recapitulando algumas informações do primeiro podcast que eu falei sobre o Renascimento, nós vimos que lá no Renascimento, o bom foi trocado por outros valores. Agora, no romantismo, nós vamos ver a corrupção da verdade. O Renascimento nega o bono da obra de arte e troca por temas pagãos, etc., como nós vimos. E o romantismo nega o vermo, que é a verdadeza. Porque se o belo é o bem, claramente conhecido, não havendo o bem, não há para ser nada conhecido. então, nós vamos ver um subjetivismo total. Não é verdade. Cada compositor vai seguir um próprio caminho de composição. Claro, é algo muito difícil até de compreender esse movimento, porque, ao mesmo tempo que eles possuem muita liberdade composicional, ainda seguem, apesar disso tudo, ainda seguem os parâmetros do belo. Explorando o máximo, eles estavam assim, à beira, nos limites, vamos dizer assim. Alguns mais à beira, outros menos. Então, vamos pensar nessa imagem. Todos os compositores românticos, alguns mais à beira desse limite, desse precipício, outros um pouco titubeantes, outros mais atrás, outros que preferiram ficar mais no período clássico, apesar de já expressar os seus sentimentos. Então, vamos ver que não há um parâmetro para encaixar todos os compositores. Mas, ainda seguem esse subjetivismo que é fruto, vamos dizer assim, da Revolução Francesa. E, como nós vimos no podcast de número 2, Ludwig van Beethoven vai ser essa grande ponte entre os dois períodos, o período clássico e o período romântico. Mas, como eu disse, não é a sua obra da primeira fase, porque todos os grandes artistas, sejam eles pintores, escultores, músicos, geralmente quando morrem as pessoas percebem que ele produz a sua obra e vai mudando ao longo da vida. E aí se divide em fases. Beethoven tem três fases de produção artística e a terceira fase vai ser altamente romântica. Então, vamos dizer muito dos últimos quartetos de Beethoven e da grande fuga que ele compôs, quem quer compreender o que é ser romântico ao extremo, ouça essa grande fuga de Beethoven, vocês vão ver que lá no início ele propõe um tema musical que até é muito simples e belo, mas depois ele vai desenvolvendo tanto e complicando tanto aquilo que parece que só ele compreende, só ele compreende porque ele quer se colocar além da compreensão, então tem essa ideia do culto do gênio que vai surgir. Uma vez, eu me dei o trabalho de ouvir toda a nona sinfonia, que eu percebi que Beethoven tem parte da sinfonia que parece que ele faz propositalmente de maneira desordenada, só que ele meio que compensa isso depois com um movimento digamos belo, digamos desplêndido, né? Isso é perceptível principalmente no movimento anterior o segundo movimento, né? É, eu me referia do ódio e alegria, né? que é o que é tipo uma espécie de clímax da nona sinfonia, né? É o quarto movimento. Tipo, o movimento anterior é bem desordenado, mas parece que ele faz propósito pra compensar isso com ódio e alegria. Isso. É um negócio meio desagradável, né? Como um todo. Mas parece que ele quer compensar tudo com ódio e alegria. mas é isso. A verdade é que ela é galiana, né? Ordem e caos, né? A gente pode comparar. Então, são esses contrastes. Isso é uma característica muito grande do período romântico, os grandes contrastes. Que é, na verdade, é uma expressão da própria vida que eles tinham, os seus próprios dramas, suas crises, né? E ele teve muitas crises, teve até três anos sem compor, se não me engano. E ele mesmo dizia que a única coisa que tinha salvo ele dessa ideia suicida foi justamente a música, né? Nós pensaríamos, não, foi Deus. Mas não, foi a música. Era um modo que ele tinha de se consolar, vamos dizer assim. E ele expressava toda a sua desordem nessa música e também toda a ordem. Porque, vejam que é muito curioso, aí entra uma questão psicológica, né? Ele tinha um sobrinho, filho de um irmão mais velho que faleceu, não me lembro do que. O sobrinho se chamava Carl, era Carlos, né? Não sei o que eu não sei muito bem. E o Carlos, ele ficou entre uma questão, vamos dizer assim, mais uma questão mais jurídica. Sempre se tinha essa dúvida, se ele ficava com o tio ou ficava com a mãe. O tio dizia que a mãe não ia cuidar direito dele e aí ficava sempre reclamando, né? sua tutela, né? Pra ficar com o sobrinho. E ele tinha momentos de muita ternura com isso. Ele era um homem ao mesmo tempo muito grosseiro, muito genioso, muito hostil, muito bravo, muito impetuoso, mas ao mesmo tempo tinha momentos de grande ternura, de grande carinho. E eu vejo que essa questão psicológica, ela se expressa na música. É um exemplo bem claro, né? Então, é por isso que é muito importante nessa época falar da vida desses compositores pra compreender a sua música. e eles eles não pensavam de outra forma. Pra eles não tinha essa divisão. Ah, eu vou fazer uma música como, por exemplo, os compositores barrocos. Eles poderiam estar vivendo uma crise enorme, mas a sua música seguia sempre os mesmos padrões. É claro, raras exceções, né? Às vezes, e é lógico que em toda música, principalmente música mais profana, há essa expressão dos sentimentos. Mas era mais sutil, era mais contido. Aqui não. É totalmente deliberada, vamos dizer assim, né? E aí vai surgir essa figura do culto ao gênio, né? Depois da morte de Ludwig van Beethoven em 1827, eu já falei sobre isso no outro podcast, né? Alguns compositores posteriores vão fazer até mesmo peregrinações ao túmulo de Beethoven, né? Como se ele fosse um santo. pra que recebessem também a mesma inspiração que Beethoven receberam em vida. E aqui vai surgir essa ideia que hoje é normal e talvez as pessoas nem pensem, né? De ídolo e de fã. Antigamente não tinha essa ideia de fã. Até o século XVIII, o final do século XVIII, as pessoas não tinham essa ah, eu sou fã do músico tal, eu sou fã do compositor. Não. A gente tinha um certo apreço, né? Ah, como as composições de Haydn são belas, mas não eram ah, eu quero saber como é a vida dele, sabe? Eu quero entrar na vida dele, eu quero saber o que ele come, o que ele veste, o que ele faz, como considerar um músico um Deus, né? porque a gente tem que ter essa relação com o nosso Senhor Jesus Cristo, que é conhecê-lo sempre, sempre mais. E essa ideia de fã é uma ideia de sujeição, eu vou me sujeitar ao meu ídolo. E esse termo ídolo está na cara que é algum pagão, né? Que vem surgindo. É algo horrível que tu troca Deus ao ídolo aos ídolos musicais que vão surgir. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso e de algumas cenas e alguns episódios bizarros que já aconteceram na história da mulher. Mas, mais filosoficamente, nós poderíamos pensar que aqui no período romântico os compositores eram todos compositores idealistas. Mesmo que não soubessem, não tivessem consciência disso, só alguns tinham. Mas, para eles, essa correspondência, vamos dizer assim, das suas ideias era algo assim que não podia faltar. Eles pensavam, têm uma ideia de compor uma obra e eu tenho que passar isso para um outro sujeito que vai ter contato com essa minha ideia e que a partir disso talvez vai ter outra ideia. Ou seja, era uma verdade subjetiva. Cada um tinha a sua própria verdade. Então, é o famoso, hoje, a gente está no Zenit, isso tudo, é o famoso eu penso, eu acho, para mim, eu gosto, eu me sinto bem. e a música desse tempo era assim. É uma música, como eu disse, muito psicologicamente carregada, mas, apesar disso tudo, aquela estética clássica que eu mostrei para vocês no outro podcast, ainda prevaleceu na grande parte desses compositores românticos da primeira fase, ou seja, de 1803 até 1830, 40, 50, por aí. Mas depois, eles expandiram tanto a forma musical clássica, que já estava muito, muito bem estabelecida, que surgiram novas formas, novos gêneros, que eu vou falar um pouco depois, e nós vamos ver que isso vai culminar depois, no final do século XIX, para a música atonal, que eu vou falar no próximo podcast. Mas, esse romantismo mais racionalista, mais simbolista, etc., ele é mais claro, mais fortemente claro, na realidade literária, ou seja, em livros, em romances, etc., porque, musicalmente, nós não temos uma linguagem clara, até porque música não é linguagem. Muita gente diz o contrário, eu já ouvi de tudo, a música é um tipo de expressão, tá, tudo bem, mas linguagem, olha, não chega nesse nível, a gente não vai saber definir música, não temos essa pretensão, é uma reminiscência desse contato que tínhamos com Deus, eu acho que isso é o mais próximo da música verdadeira, mas, ela se mantém um pouco neutra, então, todas essas características simbolistas, etc., não são tão claras, principalmente, para o homem do século XXI. por isso que eu digo, para as pessoas do século XIX que talvez estivessem contato com essa música, fosse mais fácil reconhecer esses símbolos, essas expressões, mas, para nós, é simplesmente música, é simplesmente algo que eu gosto de ouvir. Claro, temos que ter cuidado com isso de, ah, eu gosto de ouvir, então vou ouvir isso, porque, às vezes, o que nós gostamos não é bom, né, e nós temos que rejeitar isso, mas, geralmente, tudo que nós temos contato musicalmente falando, hoje, as pessoas têm uma dificuldade de relacionar música com questões filosóficas, questões mais conceituais, elas ouvem música por simples fruição, que é diferente, por exemplo, de uma música que é altamente sugerida, como a música de Bach, a sua grande paixão, segundo São Mateus, é uma música que você não vai ouvir por pura fruição, só se você não conhecer a obra, é uma música bem funcional, né, ela quer te passar uma mensagem, ela quer narrar uma história, e principalmente quando tem letra, narra mais ainda, o problema dessas músicas, entre aspas, né, é que não se tinha assim, essa letra tão clara como nós temos na, nessa nossa música, do século XX pra cá, quase todas as músicas têm letra, então, não é pela música em si, mas é pela letra que as coisas ficam mais claras, tá, então, esse período romântico vai sempre partir desse processo de revolução, aqui no mau sentido, tá, estético, e vai dissociar aquela ideia do belo com o verdadeiro, ou seja, cada um tem a sua percepção, então, algo pode ser belo pra um, pode ser feio pra outro, tá, então, eu posso gostar de uma composição, composição X, e o outro pode não gostar porque são absolutamente subjetivos, e, como eu disse, essas pequenas liberdades que alguns compositores vão se permitindo, vão causar, assim, uma certa tensão até entre os próprios compositores, então, vão surgir as escolas de música, alguns compositores que eram contra outros no seu estilo de compor, então, mas ambos eram românticos, ambas as escolas eram escolas do período romântico, mas tinham ideias diferentes, por isso que eu digo, não é um período que é unificado, e essa beleza para eles não deveria seguir nenhuma moral, nenhuma lógica, mas apenas ser agradável, satisfazendo apenas a sensibilidade e não a nossa inteligência, que se dá pela verdade e a vontade pelo bem. E você lembra bem, né, as brigas partidárias, né, no cenário político de hoje em dia, né, os partidos de esquerda brigando com os de direita, mas são todos revolucionários do mesmo jeito. Isso. Boa comparação. É exatamente isso. Agora o pessoal vai entender por vez, de vez, o que eu estou querendo falar. Pois é. E uma coisa assim que eu quero falar é que às vezes as pessoas confundem, tá, é normal isso, veja, tá num nível tão grande de burrice, que às vezes quando eu falo de música romântica a pessoa pensa em Roberto Carlos. Olha, não deixa de ser um estilo romântico no sentido de sentimentalismo, tá? Ou as paladas de rock, né, tipo, sei lá, November Rain do Guns N' Roses, né, dos Beatles. Isso, então não confundam, não estou falando de música romântica geral, estou falando de um período. mas aqui a gente entra numa característica que é comum, que é comum entre o Roberto Carlos, entre o Guns e esses compositores, que é justamente esse sentimentalismo. Ou seja, o que vale aqui não é a expressão de uma verdade de fé, não é a expressão de uma verdade moral, é a expressão do que eu sinto. Ah, eu estou triste, então vou compor isso aqui, que vai, de certa forma me dar um certo consolo, um certo alívio, tem toda aquela aquela paisagem romântica que eu vou compor a luz da lua, né, a luz do luar, tem aquela sonata famosa, né, de Beethoven, sonata ao luar, que não foi um título que ele pensou, né, mas que deram depois, que é muito linda para sinal. Primeiro movimento dá para ver que, tipo, Beethoven estava na fossa, né, para assim dizer. Sim, 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 sim. É uma música belíssima, né? Aham. Mas eu vi, ela é de cortar os pulsos, né? É de cortar os pulsos. E ali, tem uma história por trás, ele dedicou essa música a uma senhora chamada Julieta, não me lembro do sobrenome, era, era, não sei se uma nobre ou, assim, tem outra pessoa, né, que fosse altamente reconhecida na sociedade, mas o caso é que ele era uma pessoa que na época era considerada feia e pobre. E, e ele tinha uma, uma paixão muito grande por essa mulher e ela ia se casar com outro. Então, vejam, né, o que que ele resolveu fazer? resolveu simplesmente buscar consolo na música, que era o que eles faziam. E aí surgiu essa obra, tá? Então, vejam, quando vocês ouvem isso, pensem, sempre estou, estou tendo contato com o fato de Beethoven não ter conseguido se casar com a Julieta. E aí que eu falo que a gente pode ter essas duas posturas, né, essa postura mais de serpente astuta, de reconhecer, não, eu sei dessa história, mas quero ouvir por um outro viés. Quero ouvir porque quero me concentrar, quero ficar mais, mais introspectivo, porque é uma música que sugere isso. Então, a gente tem que ter, temos que ter esse cuidado e essa postura diante desse tipo de música. porque se nós formos considerar, ah, não, se ele fez essa música porque teve esse fato aí, então, é uma música ruim, não vou ouvir. Não, não façam isso porque é uma música bela e por ser próxima da nossa realidade de música, é uma música que vai causar alguns efeitos positivos se nós tivermos essa postura. Essa postura temos que ter com as músicas sertanejas, aí sim que tem que rechaçar mesmo, aí tem que rechaçar, exatamente, porque como tem letra, e claro, não é só pela letra, mas como tem letra, é uma letra altamente imoral, então a gente não tem que ter contato com esse motivo. É, é adultério? Sim, sim, então, esqueçam esse sertanejo universitário que isso não é música pra nós, não católicos. E música pra ninguém, né, diga-se de passagem, né, mas tá. Tá. Um dia nós chegaremos nesse podcast sobre a música atual. Mas toda esse, essa crise que nós vivemos hoje, né, e eu quero que isso fique claro, surgiu com esse prelúdio, essa preparação do período romântico, que é um período sentimental, onde, a partir das minhas ideias, dos meus sentimentos, do meu jeito de pensar, eu vou compor algo. Isso é algo muito perigoso, porque as coisas vão ficando complicadas ao longo dos tempos, e com as crises morais, também, vocês pensem o que que pode surgir de uma pessoa de 1960, por exemplo. O que que pode surgir dessas cabeças, que pensam que música é somente uma expressão. Hoje, se tu entra num curso de música, eles vão te ensinar isso. A música é uma expressão de sentimentos, é uma expressão de ideias, etc. E isso é muito recorrente. E aí, por exemplo, vai surgir muitas coisas bizarras. Vai ter gente que, por exemplo, vai fazer que nem o gato quando pula no piano, né, que toca notas totalmente sem nexo, porque não sabe o que está fazendo, e as pessoas ditas cultas, acham isso algo lindo, algo muito... Assim, eles sempre pensam assim, ah, é num nível tão grande de conhecimento que somente nós podemos compreender essa obra. O povo não compreende porque tem que chegar no nível que nós chegamos. Eles pensam nisso. E uma das características, e isso eu disse lá no primeiro, sobre questões mais gerais da música, que uma pessoa mais simples, ela pode julgar, sim, o que é música boa e o que é música ruim. Ali a gente pode ter certeza, a gente tem que voltar para esse senso comum, o bom senso comum, que julga bem as coisas. e eles tinham, claro, aqui quando a gente fala de sentimento, pode surgir vários sentimentos, mas na época, na maioria das vezes, eram sentimentos profundos de tristeza. Então vai surgir essa ideia do escapismo, eu quero fugir da minha vida, que é uma vida real e que eu não compreendo, que é uma vida muito ruim, então eu busco consolo na arte. isso é um erro muito grande. O que é muito fácil de cair, e digo pessoalmente, eu já caí nisso e é muito fácil, mas a gente vai percebendo, aos poucos, vivendo, tentando viver sempre de forma mais próxima assim, de nossa sigla possível, nós vamos percebendo esses erros e vamos mudando, mas é muito fácil cair nisso. Porque hoje, quem quer ser, por exemplo, um pianista que estuda composições românticas, ele vai pensar assim, ah, eu estou num grande nível musical porque eu não ouço punk, eu não ouço sertanejo universitário, e já se acha no topo, mas não percebe que cai nesse erro, que é na verdade é uma preparação de tudo aquilo que ele condena. Eu não quero dizer aqui que ele não vai ouvir, mas deve ter uma postura diferente quando ter contato com essas músicas. E é dessa época também uma outra característica do período romântico, a representação do sobrenatural. Mas aqui é de um sobrenatural totalmente gnóstico e planteísta. ou seja, surgem alguns temas pagãos e principalmente alguns temas um pouco confusos assim de que surgem espíritos da nossa própria natureza, o espírito da selva, o espírito do mar, não sei o quê, que são na verdade temas pagãos, que vão aos poucos retomando. isso vai surgir principalmente nas óperas. Creio que você vá tratar isso mais ao final do podcast, mas isso vai ser bem explícito mesmo em Wagner. A temática dele é tudo coisa pagã. Exatamente. Marcha das Valkyrias, por exemplo, que é uma peça que eu gosto bastante, mas o título já tem um título pagão ali. É, a gente tem que ter esse cuidado. E é dessa época que vai surgir a música para casa, ou seja, as pessoas vão ter mais condições de pagar piano, de ter contato com professores de música, pessoas que antes não tinham condições vão ter aulas de canto e vão surgir muitas canções. Músicas mais simples que hoje, por exemplo, vamos comparar, seria quase 100% do que a gente ouve nas rádios, porque são canções, são músicas que têm letra e as pessoas acham que música é só isso, mas as canções surgem nesse período, no século XIX e principalmente os líderes, escreve lieder, é um termo germânico, vão surgir de poemas de Schiller e de Goethe e sempre essas canções terminam de forma trágica, ou em alguns outros casos são canções que são mais singelas, vamos dizer assim, canções folclóricas. Geralmente era a voz e mais violão, mais piano e aos poucos essas canções elas vão se desenvolvendo muito e as suas temáticas são sempre sobre morte, escapismo, amor, muito entre aspas, etc. e vai surgir um grande compositor, um um dos grandes compositores de líder, que é o Schubert, o Franz Schubert. Ele vai nascer no final do século XVIII, 1797, e vai morrer em 1828, ou seja, vai viver pouquíssimos anos de vida, né? E aqui é interessante, eu quero ressaltar uma coisa, porque nós vamos ter os compositores de vida breve, né? Isso vai ressurgir depois aqui no Brasil, no início do século XX, com alguns compositores boêmios, né? E assim, essa ideia de ser um músico boêmio surgiu deste período, tá? Então eles tinham uma vida especialmente noturna, eles bebiam muito, e por isso, né, tinham várias carências, não cuidavam da sua própria saúde, do corpo, tinham vida curta, e viviam somente para a sua arte, né? E tem uma frase dele que é muito problemática, e o mais curioso é que quando jovem, quando bem jovem, na verdade, ele tinha uns 13, 14 anos, ele foi para um mosteiro e teve aulas de música lá, mas parece que tudo que ele viu lá não adiantou para nada, porque ele vai dizer mais tarde, por exemplo, essa frase, eu componho como um deus, eu componho como um deus, vejam só que soberba, né? Por fim sinto-me vivo, isso é ótimo, ou seja, eu leio esse tipo de frase, e realmente me dá muita pena, eu suponho que, eu espero, na verdade, que esses compositores estejam no purgatório e rezam muito por eles, porque estavam totalmente perdidos, não tinham ideia nenhuma de graça, etc. Aquela Ave Maria famosíssima, cantada pela Maria Callas, foi composta por ele, né? O que é um tanto quanto irônico. É, é verdade, e ele escreveu várias missas também, lindíssimas, missas, não sei quantas missas ele sempre estava compondo, viveu pouco, mas compôs muito, muita coisa linda, então, eu quero que fique claro, assim, que nós temos que ter esse cuidado de dissociar a vida privada dele da música que ele compõe, porque isso não vai ser possível no rock'n'roll, por exemplo, isso não vai ser possível, ter esse cuidado, ali a gente, claro, há algumas exceções raríssimas, mas normalmente a gente tinha uma, essa vida mil vezes pior, né? Falando assim de forma mais moral, mas a sua música também, ela refletia totalmente essa vida, né? E Schubert não, assim como os outros compositores desse período. É uma música recomendável, né? E eu vou dar um exemplo musical que é o Erkönig, tá? Que significa o rei dos elfos, aí a gente já vê essa temática, né? O padrão surgindo, né? O rei dos elfos, é uma poesia que é de Goethe e assim, é um, é uma música, é uma canção que procura ser uma canção mais mimética, ou seja, nós vamos ter alguns elementos musicais que vão querer descrever, por exemplo, o choro de uma criança e o galope de um cavalo, né? Então, o texto, mais ou menos traduzido, vai dizer o seguinte, quem cavalga tão tarde à noite e ao vento é o pai com seu filho, ele segura o rapaz vendo seus braços, ele segura-o com firmeza, ele mantém-o quente. Aí diz o pai, meu filho, por que escondes tão raziosamente o teu rosto? Pai, não vês o rei dos elfos? O rei dos elfos com coroa e calda? Meu filho, é o rastro da névoa? E aí segue, né? Então vejam que é uma música neutra, a gente considera que tem tema pagão, mas não tem por que a gente rejeitar totalmente, temos que ter esse cuidado. E depois, um outro compositor, agora a gente está nesse outro período do podcast de falar sobre os compositores em si, rapidamente, alguns compositores eu vou falar rapidamente, outros vou explorar mais a sua vida e obra, mas o Schumann, Robert Schumann, uma outra característica desse período são os compositores depressivos e loucos. Ele também viveu pouco, foi casado com uma outra grande compositora que, na minha opinião, compunha música muito mais bela do que ele, que era Clara Schumann. Tem um concerto dela que é lindíssimo, se não me engano, é um concerto enorme, é lindo. E o Schumann, Robert Schumann, ele vai ter uma vida mais ou menos familiar, mas era um bêbado e no final da vida ficou louco. Ele também tinha algumas visões, ouvia vozes, ouvia constantemente um lá, que é 440 hertz, e ele dizia que isso perturbava muito ele. Ele tinha esse problema psicológico e aí morreu louco e se atirou no rio Reno. Então, vejam que era um homem que, na sua juventude, lia muita coisa romântica, ele, primeiro, ele se interessou muito por esse lado mais lírico, né? Depois foi para a música e vivia num mundo de sonhos, né? E aí, sempre vem a loucura. e surge aqui, né, a ideia do culto do gênio, que quase sempre é um gênio louco, é um artista singular, é um artista estranho, né? Que também às vezes pode ter certas manias que não condizem com a própria realidade, etc. então vocês vejam que eram pessoas complicadas moralmente falando, né? E psicologicamente falando. E aqui vai surgir também uma ênfase à música folclórica. É muito curioso porque no século XIX a música germânica vai varrer quase todo mundo. Até o ano de 1850, 60, alguns compositores portugueses, alguns compositores italianos vão compor no estilo germânico porque era música que estava em moda, vamos dizer assim, e surgiam outros compositores que vão ser contra esse movimento, vamos dizer assim, e vão criar um outro movimento que é o movimento nacionalista. e esse movimento ele vai fazer uma espécie de pesquisa na sua música mais local. Então vão surgir novos gêneros, ou seja, as valsas, os improvisos, os momentos musicais, os prelúgios, os noturnos, as fantasias e as mazurcas. Músicas que vão surgir de certos países que vão querer se desvincular dessa tradição germânica. E aqui surge Chopin. Chopin nasceu em 1813, se não me engano, morreu também muito jovem. Teve um caso com duas pessoas muito conhecidas, mas ficou muito mais conhecida a George Sen, que ela se passava por homem para justamente poder publicar seus livros. E eles vão ir para a ilha de Mallorca e lá ele vai sofrer muito, ele era muito fraco, e depois vai morrer em Paris, se não me engano. Há algumas histórias de que ele se converteu nos últimos suspiros, vamos dizer assim, ele tenha se convertido. Deus queira que sim. Reza em Piloma de Chopin, porque é uma música que eu recomendo demais, é de um lirismo e de uma naturalidade vocal enorme. É uma música, principalmente nos seus noturnos, nas suas valsas, que vai fazer essa mimética da voz humana, ele compunha principalmente para para música de piano, e a mão direita vai cantar, e a mão esquerda vai fazer somente algumas bases harmônicas. Populares em desenhos animados, né? Sim, muito conhecida, exatamente. É uma música muito bela, realmente, vale muito a pena. Ele não compôs ópera, ele compôs dois concertos para piano, não compôs nenhuma sinfonia, o foco dele era realmente o piano. E aí vai surgir algumas atividades musicais, que são os recitais patrocinados, os saraus, ou seja, uma música mais intima. E ele não gostava de tocar para um público muito grande, porque como ele era de compreensão fraca, ele não conseguia tocar forte no piano. Então, não podia tocar num grande teatro, então tocava em pequenas salas. Era um homem muito problemático e morreu de tuberculose. E aí, e aqui vai surgir um outro compositor que vai ter um pé mais no classicismo, mas assim, eu acho ele fenomenal, porque ele vai ser assim, um catalisador, vamos dizer assim, um imã de tudo que há de bom nesses dois períodos da música, que é o Mendelssohn. Ele, Félix Mendelssohn, ele vai pesquisar e vai redescobrir toda a música de barra. em 1815, se não me engano, ele vai reger a paixão segundo São Mateus de barra. E é nesse período romântico que vai surgir essas pesquisas pelas músicas dos séculos anteriores. E o Mendelssohn, ele vai compor de uma forma muito elegante, vamos dizer assim. Não há nada de estranho na sua música. A gente pode ouvir tudo, realmente tudo que ele fez. tudo que ele compôs. E assim, era um homem que moralmente não tinha problemas nenhum. Ele morreu jovem também, mas não foi porque tinha uma vida muito duvidosa, mas ele tinha alguns problemas. E a irmã dele, a Fanny Mendelssohn, também era uma ótima compositora. O pai dele, Moisés, era filósofo. Então, ele veio já de um berço muito intelectual. Então, era algo natural que tivesse essa sutileza de compreender o que valia a pena nesses dois grandes períodos musicais. uma peça do Mendelssohn que é muito famosa, acho que muita gente, quase todo mundo deve ter escutado, sem saber que ele é compositor, é a sua Marcha Nupcial. Sim, sim, é a famosa Marcha Nupcial, que na verdade é o tema de uma poesia musical de Shakespeare, Um Sonho de Uma Noite de Verão. É a parte do início do dessa peça que quase ninguém sabe. Mas de Mendelssohn eu particularmente gosto muito das Canções Sem Palavras. Ouçam, é muito lindo realmente, as Canções Sem Palavras de Mendelssohn. Então, esses dois grandes compositores que são mais líricos, que não são tão grosseiros, eles suscitam em nós uma sutileza no nosso raciocínio. Claro, aqui eu estou falando de forma mais subjetiva, que é justamente a partir da minha experiência com a música. Mas é uma música que vai ser muito familiar para vocês. É uma música muito bela, que segue todos, todos aqueles parâmetros que eu falei para vocês anteriormente. E aqui eu quero colocar em contraposição a esses dois grandes compositores que são altamente recomendáveis, dois compositores problemáticos, que é o Liszt, Franz Liszt e o Paganini. E aqui vai surgir a figura dos virtuosos. E eu quero ler para vocês um trecho de um livro que eu tenho aqui sobre a música. e vocês vão ver claramente o que são essas figuras. Os artistas virtuosos eram elevados à condição de semideuses no século XIX. Os instrumentos foram se tornando mais versáteis e potentes. Os compositores mais ousados e o público ficou cada vez mais curioso e bem informado musicalmente. A inauguração de novas salas de concerto levou a música ao vivo a um público mais amplo. Ela não era mais prerrogativa da corte ou das famílias abastadas. Ou seja, muita gente tinha contato com a música. A revolução industrial fomentou a classe média com ambições, aspirações e dinheiro para gastar. Ela queria participar das atividades mais nobres como a fruição das artes. Então surgem esses dois super astros. E foram o violinista Paganini, que curiosamente nasceu em 1782 e faleceu em 1840. Ele viveu aquele período mais inicial do romantismo. E o pianista Franz Liszt viveu muito tempo. Ele nasceu em 1811 e faleceu em 1886 e foi terciário franciscano. Vejam só que engraçado. e esse compositor, o Franz Liszt, ele fugiu de uma cidade com uma mulher casada, tinha vários problemas morais, mas ao mesmo tempo tinha uma experiência religiosa muito curiosa. É um caso a ser estudado realmente muito seriamente. Eu nunca li nada mais profundo sobre isso, mas já li dois livros que tratam sobre esse tema, que é da religiosidade, que é do catolicismo de Franz Liszt na sua infância. Dizem até que ele era meio místico. Agora, eu não sei se isso é de Deus ou do diabo. Parece que ele se converteu no final da vida, só que ao longo de sua vida ele fez um monte de besteira, entrou para a maçonaria, é, 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 que era fruto de uma experiência que ele teve lá na infância, né, e depois, quando surgiram aquelas dúvidas, por volta dos 15 anos, 16 anos, ele tinha mais ou menos essa idade, ficou um pouco rebelde, né, e depois se tornou um terciário franciscano. Alguns livros dizem que ele se tornou padre, mas não, eles não compreendem que, é, se tornar um, um terciário franciscano não significa ser ordenado padre, tá, aqui é falta de cultura mesmo, né, de cultura religiosa. Ele não foi nunca padre, ele era um terciário franciscano. Inclusive, é, há uma via Crutis que ele compôs lindíssima, lindíssima. Então, ele é um ser muito curioso, muito contrastante, é uma vida que vai do, do alto nível místico, puramente religioso, ao mais baixo, assim, rezemos com sua alma. Tanto o Paganini como o Franz Liszt, eles têm, eles carregam, né, não sei se é verdade, a fama de serem os melhores de todos os tempos nos seus respectivos instrumentos musicais. Mas, de fato, ambos compuseram peças dificílimas de tocar, desafiadoras, mesmo para pessoas bem experientes. Sim, tanto é que eu nunca toquei nenhuma música de Liszt, porque eu acho que eu não cheguei nesse nível técnico ainda. E, sinceramente falando, não é uma obra que me interessa muito, eu não sei explicar porquê, mas eu não ouço o Franz Liszt. Aliás, uma coisa que eu gostaria até de recomendar para os ouvintes, é uma interpretação da peça La Campanella, que originalmente é de Paganini, curiosamente, mas que Franz Liszt passou para o piano e tem um vídeo do pianista Nobuyuki Tissuji, que é japonês e cego de nascença, que ele toca essa peça La Campanella sem cometer um único erro. E é peça dificílima, viu? É dificílima. Dificílima. Eu não sei como ele conseguiu isso. É uma graça que Deus dá até os pagãos às vezes conseguem. Exatamente. É uma coisa impressionante. Sim. E ele tinha muito esse hábito de fazer transcrições das obras dos outros compositores. Então vejam que Franz Liszt ele transcreveu as nove sinfonias de Beethoven para piano. Wagner também fez isso depois. Mas ele fazia isso com muita música. Inclusive também algumas áreas famosas de umas óperas que estavam na moda. É como se ele pegasse, mal comparando, algumas dessas novelas que ficam famosas aí da Globo, e pegasse a trilha sonora e fizesse uma transcrição para o piano da trilha sonora. Mal comparando. ele fazia muito isso. Porque assim, ele não era um compositor muito original no sentido de ser muito melodioso. Ele compunha coisas estranhas e por isso que ele é considerado um pianista mais original. Mas na minha opinião, ele tinha esse recurso de fazer coisas estranhas e as pessoas achavam o máximo. inclusive as pessoas estavam se interessando pela vida privada de Franz Liszt. E aí que surge aquele culto ao ídolo. E em 1844 um poeta ele cunhou o termo listomania ou ou falando mais português listomania que é para designar a fama de listo. Tem uma história é uma espécie de lenda mas não sei se aconteceu ou não. Franz Liszt estava tocando o piano e uma das cordas do piano rebentou e as mulheres saíram correndo para pegar a corda do piano que Franz Liszt rebentou para colocar no pescoço. Vejam o nível de loucura. E a gente vê esse tipo de culto no rock and roll por exemplo. e nos músicos atuais nesses semi-deuses surgiu nessa época. Então não é uma coisa recente. E o Paganini também vai ser um desses virtuosos e vejam que tem um texto aqui que eu acho muito interessante que diz o seguinte Paganini ele fazia toda uma performance musical. Então diz o seguinte Paganini aproveitava-se de sua aparência demoníaca para aumentar a reputação de virtuosos. A frieza calculada de sua música que conta com a bravura técnica para surtir efeito estava a anos luz das execuções carregadas de seus colegas. Embora fosse mulherengo e jogador ele conseguiu uma fortuna considerável. Então vejam que eram pessoas realmente muito problemáticas e dizem que ele fez um pacto com o demônio. E ele nunca desmentiu diga-se de passagem e nem fez questão acho que até gostava da ideia. sim exatamente e uma das frases que ele sempre sempre falava sobre as suas composições ele era compositor também vejam a minha regra na arte é a completa unidade na diversidade vejam que frase complicada porque é uma unidade muito entre aspas que não vem de Deus vem de uma de uma hipótese de que eu sozinho posso unir realidades contrastantes posso reunir alguns elementos musicais que naturalmente eles não concordam mas eu vou dar um jeito aqui a partir do que eu penso e isso então vai ser uma unidade então ele pensava que fazia isso mas esses dois compositores eles nunca estiveram muito presentes nas minhas playlists vamos dizer assim porque eu sempre considerei uma música muito frenética e que é muito focada em quem está tocando não na música em si então eu sou meio neutro o que eu poderia falar para vocês é que alguma coisa é mais interessante por exemplo Franz Liszt tem a a sua rapizódia húngara número 2 que é muito conhecida Paganini tem os seus 24 caprichos mas eu fico só nisso assim eu não conheço muito da obra deles porque eu nunca me interessei realmente só sei um pouco da história dos dois eu procurei algo sobre Paganini na internet mas parece que há uma certa opinião comum de que o Paganini antes de morrer ele esteve em Nice na França o bispo ele teria passado mal o bispo local teria mandado um pároco para dar os últimos sacramentos a ele é o Paganini e ele teria recusado dizendo que porque ele já tinha melhorado que não precisava tão cedo aí depois ele foi à casa de um nobre apresentar uma peça dele só que ele passou mal e o bispo depois mandou o pároco de novo para dar esses sacramentos só que ele morreu antes dele chegar então é uma história provável não sei se não posso confirmar 100% mas parece é muito comum esse povo desde o período romântico até o de no rock and roll ter essa morte imã de uma aparente impenitência porque não posso dar 100% de certeza mas é quase certa sim sim e o rosto dele era realmente cadavérico ele era uma figura muito fantasmagórica acho que só tem uma foto dele autêntica do Paganini e é uma pessoa de um aspecto horroroso e tinha umas mãos enormes acho que aquilo ajudava dava a ele muita habilidade no violino é e aí vocês vejam que há um desrespeito total com a música porque ali todos pagavam para ver uma espécie de espetáculo de circo na verdade era um show não era uma fruição nem isso e um porque eram curiosos ah o Paganini que toca não sei quantas notas por minuto não tem uma técnica tal que faz dentro de uma performance parece que ele começou o heavy metal o power metal com aqueles guitarristas extremamente velozes vai surgir do tipo Young Mom tem esses daí Steve Vai sim vocês vejam que o foco não está na música mas no intérprete isso era uma coisa impensável na Unidade Média quem estava cantando a música não era importante mesmo quem compunha o francisco também era assim ah sim o francisco também sim com certeza era assim tanto é que é justamente dessa época essa ideia de performance e aí claro eles tinham que fazer criar todo um personagem então por exemplo deixavam crescer o cabelo etc usavam uma roupa diferente algo que não existia antes e as pessoas se impressionavam porque viam como um ser um ser descido do céu ou descido dos infernos não sei mais provavelmente ser o segundo mas enfim sim sim exatamente bom e para contrastar esses dois compositores eu trouxe aqui três autores católicos do século XIX que recomendo muito 100% na verdade a música que eles fizeram que é o o Antônio Bruckner o César Frank e o Charles Gounod falar um pouquinho agora sobre o Bruckner ele nasceu em 1824 faleceu em 1896 viveu uma vida longa para os parâmetros da época ele era austríaco o primeiro de 11 filhos o pai era o mestre escola aos 13 anos ele foi estudar num mosteiro e cantou no coro e estudou órgão teve uma vida muito simples diferente desses dois compositores anteriormente não esteve envolvido em algum escândalo ou nada do tipo mas ele nunca nunca se casou nem teve família nem nada viveu os seus largos anos solteiro era um homem profundamente religioso mas tinha uma baixa autoestima que era característica dele ele compunha mas sempre ficava com receio será que as pessoas vão gostar será que eu compus bem será que não tenho erro então toda a vida ele ficou sempre corrigindo sempre com melancólico é exatamente o temperamento melancólico que é o meu inclusive que é aquela ideia de ficar se autocorrigindo porque não está bom o suficiente e no fundo no fundo é uma soberbinha é uma espécie de soberba muito velada de que eu penso que eu posso ser perfeito então eu posso me corrigir me corrigir e nunca tem limite essa correção mas ele era muito religioso apesar de ter os seus problemas mas incrivelmente falando ele se inspirava muito em Schubert e Beethoven então vejam apesar de uma questão filosófica termos problemas musicalmente ele não tinha escrúpulos quanto a isso musicalmente ele se inspirava nesses dois compositores apesar de suponho eu não concordar com a filosofia de vida e o Wagner que nós vamos ver depois considerava o único herdeiro digno de Beethoven então vejam ele ele tem nove sinfonias também escreveu muitas missas tem uma missa que eu gosto muito que é a missa em mi menor mas é um é um compositor que em sua época não foi tão reconhecido assim e diga-se passagem até hoje é um compositor que alguns críticos musicais o consideram como um compositor de mirtigela vamos dizer assim e alguns outros o consideram um gênio tem uma história um pouco trágica assim a sua terceira sinfonia se não me engano que foi dedicada a Richard Wagner diga-se de passagem foi uma sinfonia que as pessoas não compreenderam e aos poucos iam saindo da sala então vejo que realmente ele tinha problemas quanto a isso ele talvez compunha de forma muito subjetivista e as pessoas não entendiam mas há algumas composições dele que são realmente belas e que são bem conhecidas mas de forma muito contrastante vamos dizer assim e aqui que eu volto a falar que esse período romântico é um período complexo alguns autores vão considerar esse grande compositor na minha opinião que é o compositor Bruchman um prelúdio como eu tenho dito da música atonal que depois vai surgir no século XX com Schoenberg Berg e Weber e aqui eu vou citar o Lauro Machado Coelho escreveu a primeira biografia brasileira desse compositor foi lançada em 2009 ele diz assim ó ele era realmente um homem externamente simples mas sua música não é simples e nem tampouco os traços de caráter de um indivíduo espiritualmente muito complexo tá então ele tinha uma série de dilemas pessoais né e a sua música era complexa apesar de viver externamente uma vida muito simples e esses três compositores eles não tem nada demais vamos dizer assim não 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 tem como falar tiveram casos com mulheres porque fugiram com mulheres que fizeram isso fizeram aquilo não tiveram uma uma vida aparentemente muito normal né e o Charles Gounod que é o nosso próximo compositor ele vai nascer no início século 19 1818 vai falecer em 1893 ou seja teve uma longa vida ele nasceu em Paris era filho de um pintor e de uma pianista né logicamente teve as primeiras aulas de música com a mãe depois entrou no conservatório de Paris e em 1839 ganhou o grande prêmio de Roma ou seja teve muito contato com a música sacra e ele ele era organista também é e escreveu muitas missas muitas missas e era um homem religioso muito religioso dizia-se que quando quando mais tarde ele ele foi dar aula numa escola não me lembro qual o nome quando o sino batia às seis horas ele parava a aula e sempre sempre ele ele tinha um hábito de rezar o Ângelus e todos viam aquela devoção dele então era um homem realmente católico e compôs todos conhecem a sua famosa Ave Maria que é sobre um prelúdio de bar e tem outras músicas muito muito interessantes tem uma missa solene a Santa Cecília que eu acho fantástica ouçam a missa solene para o dia de Santa Cecília que foi composta em 1855 é uma missa claro de moldes românticos modos mais apoteóticos que produz mais catarse do que do que devoção vamos dizer assim mas era o estilo da época então vamos perdoar o Charles Gounod porém há outras missas que ele compôs a missa número 7 em Dom Maior que é uma missa breves é uma missa de 20 minutos a missa de Santa Cecília por outro lado eu acho que tem quase 2 horas não me lembro muito bem é uma missa que inclusive é fácil e num coral de 4 vozes desiguais ou seja que tem vozes femininas e vozes masculinas as pessoas podem cantar facilmente escreveu várias missas uma missa a Santa Joana d'Arc no final do século XIX e dois grandes oratórios que eram óperas religiosas muito entre aspas escreveu A Redenção de 1822 ou seja ele era bem jovem realmente e outra chamada Morte e Vida como Haydn lá no período clássico que escreveu um outro de tema religioso como eu falei para vocês no podcast anterior e o César Frank então ele encerra esse ciclo de compositores católicos mais conhecidos isso não quer dizer que eram só esses do período romântico o César Frank também vai viver nesse mesmo período vai nascer em 1822 vai morrer em 1890 ele era belga mas viveu em Paris ele era organista e escreveu muita obra sacra a peça mais conhecida dele suponho que todos vocês conheçam é o Panes Angélicos que na verdade era era uma obra que fazia parte da missa de uma missa que ele escreveu a três vozes muito conhecida ele escreveu isso em 1872 e de forma mais profana ele escreveu muita música de câmara eu já expliquei o que é era uma música mais intimista de poucos músicos e há uma sonata para violino e piano em La Maior que é lindíssima é uma das suas obras mais conhecidas e agora já que estamos falando de música sacra quero falar um pouco é desse período a produção de coros sacros e de missas sacras de forma concertista ou seja músicas que hoje é lógico e são que o décimo que o diga e que interceda por nós também sobre essa questão nós não podemos mais ouvir dentro das igrejas mas que na época eram ouvidos que são músicas mais sinfônicas do que realmente músicas sacras a gente comentou sobre essas missas orquestradas que no último podcast que se não pudesse proibir etc e tal só que por alguma razão retornou mas eu fico pensando se a reforma de tudo vai ficar no segundo que não foi que deu essa concessão novamente acho bem possível só que aí eles romperam com o belo nessa época pelo menos havia o belo e essa ideia de compor músicas que nos levassem a um catarse a uma experiência estética claro aqui vou de novo falar também temos que ter uma postura diferente se nós tivermos contato com essas missas que qualquer um pode hoje ter é só vocês vocês buscarem vão perceber que é uma música que nos leva facilmente pra Deus mas é uma música que vocês percebem ao mesmo tempo que não concorda com o rito da missa porque foca muito no talento do compositor no talento de quem está tocando e tira a característica que é primordial do cano gregoriano que é a sua simplicidade que não quer dizer simplorice é diferente então era uma música muito complexa que focava mais na habilidade do compositor e tinha gente que a missa só provia a música então veja bom hoje não é tão diferente mas hoje tiraram o belo da jogada com o perdão da extensão dessa digressão o canto polifônico também não podemos dizer que é uma música litúrgica adequada sim muito 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 adequado ah sim é que alguns vão pensar que se a gente não está restringindo somente ao gregoriano o polifônico também também só que depende de qual polifônico porque aqui nessa época também é a música polifônica e essas missas são polifônicas algumas se salvam são mais simples outras são são mais operísticas como eu disse porém o polifônico que é renascentista por exemplo ele é altamente recomendável o próprio Papa São Pio X diz que nós temos duas fontes de inspiração que é essa música polifônica do renascimento e o cano gregoriano e as músicas que nós podemos compor novas músicas que se baseiam nesses dois grandes estilos e tem a sua fonte de inspiração nesses dois grandes estilos mas vou falar rapidamente aqui existe uma missa de Requiem que poucos conhecem que é a do Berlioz ele escreve em 1865 em suas memórias o seguinte texto vejam bem essa frase o texto do Requiem era uma presa que eu muito cobiçava então vejam era uma questão totalmente subjetivista eu quero compor isso para dizer que eu sou o cara que eu consegui musicar isso aqui de uma forma mais operística mais dramática possível e lógico se a gente considerar todo o peso psicológico dessas missas de Requiem a gente pode colocar muita coisa ali mas uma coisa fora de propósito por exemplo Mozart também vai ter aquele Requiem que é lindíssimo diga-se de passagem mas não serve para o rito da missa porque tira o foco que é Cristo Cristo é o centro então é dessa época também a continuação desses abusos litúrgicos mas vamos dizer assim em comparação com o que a gente tem hoje nem tem o que comparar com batucada violão sim hoje é romper com belo eu não tenho nada contra o violão desde que ele esteja fora da igreja exatamente bom eu vou falar rapidamente aqui sobre a ópera romântica mas ela vai se desenvolvendo tá porque aqui eu poderia ter um outro podcast somente sobre ópera e não nos interessa muito mas vejam que a ópera desse período romântico ela vai prezar muito sobre temáticas por exemplo sobre o poder do mal do sobrenatural os poderes naturais sobre o patriotismo e a liberdade entre aspas no início do século XIX Ludwig van Beethoven vai compor uma ópera que se chama Fidelio que foi a única ópera que ele escreveu e que ele teve várias crises ele escreveu várias vezes mas ele terminou e ele tinha um fascínio por essa liberdade entre aspas e ele mudou um dos conceitos primordiais que era a ideia clássica de que é o homem que salva as mulheres aqui é o contrário é a mulher que salva o homem então vejam que aqui já é um prelúdio de um feminismo claro aí muitos vão dizer não, mas o que tem de mais disso mas é mais pela intenção dele essa segunda intenção por que ele colocou como personagem principal essa mulher forte que salva o marido lá da prisão então vejam é uma inversão de valores vamos dizer assim que para a época foi realmente muito dramática vocês pensem no início do século XIX aí as pessoas pagam para ver essa ópera e se deparam com esse tipo de valor e ele fez isso e depois vai surgir nas próximas óperas muito dessa quebra de valores tradicionais eu quero ler agora rapidamente para vocês um pouco sobre a ópera só para não deixar um pouco de lado a primeira ópera a apresentar a maioria dessas características que eu mostrei para vocês que é considerada a obra fundadora desse movimento foi o Franco Atirador do compositor Maria von Weber sua música evocava sombrias florestas alemãs e continha melodias populares de trompas de caça para dar cor à instrumentação os centros exóticos são uma constante na ópera romântica isso é muito importante em 1819 Rossini compôs A Dama do Lago outra vez olha só a heroína faz a primeira aparição durante a travessia do barco por um lago escocês então vai surgir muitas vezes essa imagem e vejam que o compositor Bellini fala sobre a ópera as óperas devem fazer as pessoas chorar se assustar ou até morrer através do canto então vejam eram no outro nível as novelas da Globo claro mal comparando mesmo porque de nível artístico está muito além mas o significado era o mesmo em outras proporções e aqui a gente chega em Wagner poderia falar também um pouco sobre Verdi que compôs muita ópera mas ele era italiano e é lógico que quando a gente fala em ópera a gente lembra da Itália que foi onde ela mais se desenvolveu eu particularmente não conheço muito sobre ópera porque eu conheço o básico mas sobre Wagner e aqui a gente já vai indo para o final do podcast eu quero falar algumas coisas porque ele é tido como a ponte a gente volta àquela imagem de Beethoven como sendo ponte entre o classicismo e o romantismo Wagner vai ser a ponte do romantismo a música moderna ele nasceu no início do século 19 ou seja em 1813 e faleceu em 1883 ele tem uma vida muito muito problemática e ele corrompia vamos dizer assim toda a sua família vocês já vão perceber porque ele nasceu em Leipzig a cidade onde trabalhou e viveu no bar que eu já falei para vocês e a família dele era do meio teatral na verdade lá no início ele não queria ser músico ele ele se interessava muito mais em ser em ser um grande romancista mas ele vai se tornar uma questão mais de logística regente de um coro e aí surgiu a ideia de compor e o que ele compunha era textos para a ópera então ele é um dos únicos compositores que faz tanto a música quanto a letra dessa música que no caso na ópera é conhecido como libreto então ele pegava temas pagãos temas panteístas temas gnósticos e fazia o seu próprio texto para ser cantado na ópera e aqui quando eu falo ópera não pensem que é 20 minutos de música 30 é uma hora duas três cinco horas teve uma ópera que é o ciclo do anel que ele escreveu para uns quantos dias eu não me lembro agora mas me parece que foram para três dias era uma série era uma série da época então tu tinha três dias de forma consecutiva para compreender toda a história da ópera e cada dia tinha uma hora duas horas três horas de ópera mas vejam que ele teve uma vida muito estranha ele conheceu o rei Luiz segundo da Baviera não sei se vocês já ouviram falar desse rei ele era um rei muito maluco ele mandou construir um castelo de contos de fadas ele era homossexual ele morreu louco também ele morreu de forma muito misteriosa até hoje não sabem como que ele morreu o corpo dele se não me engano estava num estava num lago depois de dias que ficaram em sua procura e ele morreu jovem também mas em 1864 o Richard Wagner conhece este rei e de forma muito estranha o rei quitou todas as dívidas do Wagner e dizem Wagner tinha uma relação homossexual com esse rei ele era protegido do rei e era muito mais velho do que esse rei porque assim em 1864 Wagner tinha quase 60 anos e o rei Luiz tinha os seus 30 por aí e ele era o mecenas de Wagner mas depois que o rei Luiz faleceu Wagner teve dois casamentos ele se casou com uma cantora e depois se casou com a filha de Franz Liszt vejam só então ele tinha relação com Franz Liszt dois compositores problemáticos que foi a Cosima não sei se pronuncia assim mas eu creio que sim Cosima Liszt e a filha de Franz Liszt que também tinha os seus problemas se casou com Wagner e Wagner teve uns quantos filhos os filhos também eram problemáticos teve um filho que tinha relações homossexuais era uma família muito complicada e ele conseguiu uma fortuna considerável pelas óperas que compunha nesse período de 1860 para cima até o final do século XIX Wagner ficou muito conhecido ele era o representante oficial da ópera germânica e as pessoas estavam fissuradas porque eram temas muito interessantes diga-se de passagem porque ele resgatou muito da cultura germânica pagã então vocês vão ver algumas das suas óperas Tristão e Isolda As Fadas O Navio Fantasma O Crepúsculo dos Deuses então vejam pelos títulos e aí vai surgir o famoso festival de Bayhot que ainda funciona ele construiu uma casa de ópera que é linda muito bonita que ficava próximo da sua própria casa e reunia ali as pessoas mais íntimas etc e ali eles passavam dias e dias numa série de óperas tinha uma vida puramente intelectual com essas pessoas e os filhos também e a esposa que era filha de Franz Lich também tocava piano e até hoje funciona claro hoje de forma geral o público pode participar né esse festival ele se ele se dedica à música de Wagner mas às vezes creio eu eles mudam um pouco de compositor e talvez eles montem outras óperas mas o Wagner assim ele é o compositor e agora eu quase encerro esse podcast que particularmente eu nunca tive contato com a sua música existem músicas belíssimas mas a sua ópera ela pra quem ouve hoje pra quem nunca teve contato com ópera eu não digo que ouçam a ópera de Wagner que ouçam outras óperas do período clássico pra se acostumar com o estilo porque realmente é uma coisa fora da nossa realidade de homens do século XXI as pessoas gostavam porque Wagner ele ele explorou vamos dizer assim todos os recursos artísticos que possuía porque Wagner tinha um pensamento muito global da arte ele não era um músico ele escrevia os textos pra ópera ele compunha música ele pensava nas roupas dos cantores nos cenários em tudo tá e era tudo muito real assim ele conseguia fazer aquilo de forma muito mágica como vai ser depois com o cinema ele é o precursor vamos dizer assim dessa fissura que as pessoas tem ter uma experiência estética como é por exemplo ir a um cinema e era isso ir a uma casa de ópera era hoje comparando como ir ao cinema porque ali é como se eu vivesse na pele dos personagens e o Wagner então ele ele vai trazer esse drama no seu zenith no seu auge por isso que eu digo que vocês podem ter contato com a música dele mas tem que ter muito mais cuidado do que os outros compositores porque são temas que não os levam a lugar nenhum são temas altamente pagãos não vai nos servir pra nada e a música dele particularmente falando não é uma música muito interessante algumas coisas são belíssimas mas no final da sua fase de produção ele compôs a música que beirava a música atonal que nós vamos ver depois no próximo podcast ou seja ele foi ele foi até os seus ele ele foi um dos últimos compositores tonais era como se eu eu já li vários livros que falam sobre isso porque não era uma questão de um músico em particular que queria fazer isso as pessoas em geral havia uma cultura de que nós já estamos cansados desse tipo de música queremos ouvir algo novo por que que surge essa essa sede de algo novo porque as pessoas não iam mais ouvir a música com a finalidade correta quando quando surgiu esse pensamento da música pela música a música pela música pode ser qualquer coisa entendeu então pode surgir até a anti-música porque eu troco os fins eu mudo os fins ou seja que é é um simples prazer que vai sempre mudando conforme as épocas então era uma cultura era um consenso geral e que a música estava caminhando vamos dizer assim para novos rumos vocês já devem ter ouvido muito isso e Wagner ele ele explorou até o último assim todas as capacidades da música tonal tá eu é de forma muito simples poderia falar que ele foi colocando muitas notas estranhas e que beirava vamos dizer assim é essa música atonal tá basicamente era isso não significa porém que nessa época aqui no Brasil por exemplo não tivessem compositores bons porque lógico né como eu já disse aqui no Brasil as coisas chegavam muito atrasadas nós temos dois grandes nomes né que é o Carlos Gomes e o Alberto Nepomuceno na minha opinião são os dois grandes compositores românticos desse período e o mais curioso é que por exemplo lá na minha cidade existe um compositor chamado André Rafa ele nasceu no início do século XX mas a sua música é romântica ou seja há algumas exceções ele deve ter falecido em 1980 algo que 70 mas ele não compôs música moderna porque nas cidades pequenas vamos dizer assim ainda se sentia os resquícios né vamos dizer desse período que se viveu há certos restauradores né de estilos por exemplo um compositor vivo né Federico Maria Sardelli ele do século XXI vivo e ele compõe barroco pois é pois é e e nada impede eu particularmente componho também e eu componho somente nesses estilos né quando a gente refere a esses períodos né que a gente abordou barroco clássico romântico não significa que tipo até a partir desse ano não vai ter mais nenhum barroco meio que ontologicamente ficaram todos incapazes de compor barroco né é sim é exatamente é algo impossível compor barroco ninguém mais consegue não é capaz uma coisa que você fala quando você falou das óperas de Wagner né eu tenho bastante contato com o professor Carlos Nogue ele ele é da opinião que ele reprova todas as óperas né só tem uma exceção que agora me escapou teria que perguntar para ele mas diz que ópera ele reprova todas pois é eu não saberia dizer com certeza qual é essa única ópera que se salva mas eu suponho que seja uma das primeiras que Wagner compôs que talvez seja é e peço que alguém corrija isso se eu se eu se eu falar de forma errada é o navio fantasma me parece que foi uma das suas primeiras ah sim eu não eu falo a ópera em geral mesmo independente do compositor sim sim agora qual é essa ópera talvez seja essa mas teria que perguntar mas é tipo você também é dessa opinião de com relação à ópera achar que todas em geral são reprováveis depende é por exemplo a gente pode falar de todas as óperas dos compositores conhecidos mas quantos compositores há que são desconhecidos provavelmente provavelmente que ele se referia aos mais conhecidos aos mais conhecidos com certeza por exemplo Carlos Gomes tem a sua famosa O Guarani eu não vejo nada de mal naquela ópera particularmente falando é algo neutro inclusive tem um trecho muito bonito que eles rezam às vésperas e é lindo aquele trecho é no primeiro ato são os portugueses e se não me engano alguns personagens também de outras nações que rezam juntos ali e eu não vejo nada de mais né mas são compositores nossos não são compositores mundialmente conhecidos como é diferente no caso de Villa-Lobos que a gente vai ver depois que foi mundialmente conhecido digo Carlos Gomes foi conhecido mas na sua época hoje não tá hoje qual brasileiro que conhece Carlos Gomes é raro né o próprio Villa-Lobos vão dizer qualquer coisa menos que era um compositor que é o meu conhecimento eu confesso que é do Carlos Gomes eu só lembro de O Guarani né sim é porque há um problema aqui no Brasil que é uma carência de resgate quando a gente resgata todas essas obras elas ficam sempre no mesmo núcleo no mesmo grupo de pessoas e e lógico né de forma de forma midiática isso isso não passa para o povo né então o povo não sabe não mesmo por exemplo nesses últimos tempos um órgão histórico lá de Minas Gerais foi totalmente restaurado há um ano atrás me parece eu acho que é o mais antigo de todo o Brasil quem é que ficou sabendo disso quase ninguém porque não é uma coisa que seja interessante para a mídia falar para o povo brasileiro o órgão de Minas Gerais foi restaurado e mesmo se falasse o povo não ia se interessar por isso porque primeiro nem sabem o que é órgão então é muito complicado e falar de música brasileira é mais complicado ainda porque quando fala música brasileira o o o o o povo de fora do país pensa em samba né pensa em bossa nova e acha que é só isso mas basicamente era isso sobre sobre música romântica e aí no próximo podcast nós vamos ver então como que alguns compositores é vão ter essa brilhante ideia entre aspas né e que é naturalmente a própria música ela ela estaria se encaminhando para uma destruição de todos aqueles valores estéticos que eram milenares né então é eles tem uma ideia de revolução né de 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 movimento contínuo né e e de que tudo muda e é natural que mude e os valores mudem então nós vamos ver que alguns poucos compositores vão se reunir e aí é interessante perceber que o povo vai se afastando dessa música culta e aí vão surgindo os gêneros populares o samba é depois o lá nos Estados Unidos vai surgir o ragtime e que depois vai surgindo o jazz e tal mas a música culta vai se distanciando tanto do senso comum eles vão subir num nível tão grande de de compreensão ou de intelecção da realidade ou de falta de compreensão vamos dizer assim que vão supor que são eles são tão conhecedores da música que podem compreender aquele novo tipo de expressão que a própria música estaria se desenvolvendo naturalmente aí vai surgir a música atonal que é a temática do próximo podcast que já não é mais música diga-se em passagem sim é a anti-música né considerando todos esses valores estéticos do passado perfeito então encerramos por aqui sim sim então é isso o próximo podcast será sobre a música moderna já indo para a atual e aguardamos né ansiosos aguardamos porque é um tema muito interessante até porque vai sair o que a gente conhece mesmo né exato então perfeito próximo da nossa realidade né a gente vai ver essa separação como eu disse né da música culta e da música popular aí vão surgindo os gêneros populares que vão deixar um pouco de lado essa música que é culta perfeito então encerramos por aqui agradecemos ao professor Otávio por mais essa exposição e sua disponibilidade eu que agradeço o convite e a todos que ouviram até aqui salve Maria salve Maria e aí Obrigado.